Oi minha gente, boa tarde. Olha, hoje é dia sabe, de dar início a instalação daquele carneiro que eu disse que foi feito por encomenda um carneiro de, para duas polegadas de alimentação né e eu estou aqui preparando o lugar para poder instalar ele para vocês verem aqui ó, tem muita água né olha aqui a captação vai ser bem aí em cima a captação vai descer por esse cano aqui certo e vai abastecer essa caixa ali, esse recipiente né aqui ele vai abastecer ele aqui, a gente vai encaixar ele ali ó a gente vai encaixar ele aqui tá aí ó, material, luva de união aqui está a saída olha gente e vão descer aí ó, cabeça baixa aí ó para a gente instalar o carneiro o carneiro eu já pintei ele, está em casa ainda, não trouxe nós estamos fazendo a instalação né eu quero mostrar para vocês aí o andamento aí desse trabalho e depois o funcionamento tá já faz tempo que está prometido de eu postar esse vídeo o carneiro já foi postado a fabricação dele e agora eu vou pôr ele em funcionamento, tá bom é um lugar bem difícil de caminhar escorregadio essa coisinha branca aqui é uma fita métrica né a gente está medindo aqui quanto que ia faltar de cano porque nós botamos uma parte de cano de ferro sessenta milímetros, duas polegadas né duas polegadas, olha aqui ó não acho que ele vai descer aqui ó se eu escorregar, cair aí, vocês não vai tem que estar liso, viu liso, liso mesmo ali está o moço que está me ajudando né ele vai calçar o cano ali ficou meio alto ali, nós temos que pôr do outro lado do coidinho aqui então é isso aí pessoal lá está a caixa d'água né o o reserva, a reserva para alimentar o carneiro né vou emendar aqui, daqui para cima vou pvc sessenta milímetros é daqui para baixo eu coloquei essa emenda aí para baixo eu coloquei o cano de sessenta milímetros de ferro, ok olha lá minha gente, o carneirinho pintado e montado ficou show de bola agora vamos botar ele lá né vou levar ele lá vou fazer um vídeo da instalação lá também aqui de duas polegadas né, sessenta milímetros botei uma junta mais mais grossa né eu comprei um pedaço bom dessa borracha então eu coloquei dela mesmo ela aqui a da válvula de impulsão também é a mesma grossura a junta daqui também é a mesma grossura ficou tudo juntas reforçadas né então é isso aí viu pessoal mais uma obra aí terminada né agora vamos lá instalar ele estou de volta aqui com a continuação da instalação do carneiro vou mostrar para você aqui, aqui está o carneirinho né esse carneiro aqui é um pote um pouco maior né vou reparar que a chapa deles são mais grossas a válvula é maior né depois botamos o alivô de união ali registro aqui na entrada esse cano aqui é de ferro mais ou menos mais ou menos 30 mais ou menos 37 daqui até lá no reservatório só que ainda colocamos 20 só 20 metros desse cano de ferro o restaurante acabou cheirado com PVC e até por sinal está muito caro esse cano né então aqui no pé do carneiro a gente colocou ele a água está aí ó tem bastante água muita pedra já escorregamos aqui já caem por bem d'água e vamos continuar aí com nosso trabalho sabe é um trabalho assim um pouco difícil trabalhei ontem o dia todo né e estou aí hoje continuando já com o trabalho aqui lá dá para ver a caixa bem no centro agora vou puxar um foguinho aqui olha lá dá o zoom não foi muito bom né então é isso aí mais um carneiro está sendo instalado daí está aí testando o trabalho dele ele vai subir a água para cima com cano de 3 quartos aí está querendo eu que ele suba olha cano cheio senão não vai ser satisfatório né vem até aqui ó o canto de terra daqui até lá tem 18 metros de PVC ainda e é isso aí pessoal mais uma obra aí sendo realizada né e acredito que no final dela vou falar assim obra concluída com sucesso muito escorregadio aqui até para filmar não é fácil viu não é fácil para filmar porque você está sempre escorregando mas vamos aí só para você ver o nosso trabalho poder participar junto comigo junto conosco desta aventura tá olha aqui aqui está o reservatório né uma caixinha de mioleta vai ser alimentado com esse cano esse cano branco né daqui está lá em cima e depois quatro barras de canos para pegar um nível bom para jogar aqui dentro aí estarei continuando aí e assim estarei mostrando para você ver o desenrolado do trabalho tá bom até mais daqui um pouquinho estarei voltando aí quando já estiver conectado lá e fazendo os testes do carneiro tá beleza até daqui um pouquinho olá minha gente estou de volta aí desta vez o carneiro já está trabalhando olha ali ó está em fase experimental tá bom lá alguns ajustes ainda né claro eu quero mostrar para vocês aí tá vocês nos acompanham aí ó o sinal está batendo muito bem eu não contei ainda as pancadas mas está aí ó funcionando perfeitamente está só com cem metros de mangueira para cima aí mas olha aqui ó olha aí olha o top mangueira três quartos vai ter alguns reajustes tem né mas é para funcionar redondo né Deus quiser beleza ficando a gente aí continua com o vídeo olha gente estou aqui no ao cem metros de distância né tem um rolo de cano aqui cem metros de distância muita água mesmo a gente não mediu ainda mas o cano está cheio isso aqui já é um bom resultado já porque o top aqui ó não é fraco não até aqui é a parte mais crítica da da jogada da água aqui ó estarei encerrando aqui até porque choveu bastante não dá para mim continuar tá então estarei parando por aqui tá bom até mais então estarei parando por aqui ó então estarei parando por aqui ó eu vou te dar um